Um helicóptero dos bombeiros caiu hoje de manhã em Jequitaí, no norte de Minas. Segundo a corporação, a aeronave que havia sido deslocada para buscar um paciente e levar para um hospital de Montes Claros, foi atingida por um vento lateral e acabou batendo a hélice no chão. Dos quatro ocupantes, apenas um deles se queixou de dores e foi levado para o hospital. Com o impacto, o tanque rachou e houve risco de explosão. Vamos ver, balança aí. De acordo com a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, a aeronave foi deslocada para buscar um paciente cardíaco para trazer para Montes Claros. Mas, no momento do pouso, quando estava cerca de um metro do chão, foi atingida por um vento lateral, inclinou e acabou batendo a hélice no chão. O helicóptero era ocupado por quatro pessoas, um médico, um enfermeiro, o piloto e um tripulante. O médico se queixava de dores nas costas e foi levado para o hospital. O vídeo mostra o momento exato em que o helicóptero tentava pousar. Tem que subir de novo, poeira demais. Era por volta das dez da manhã quando a aeronave caiu neste posto de combustíveis em Jequitaí, no norte de Minas. Por telefone, o gerente do estabelecimento, que viu o acidente, conversou com o repórter Rafael Bicalho e contou como tudo aconteceu. O helicóptero veio para socorrer uma pessoa que estava doente, sabe, dentro de um SAMU. E aí ele tentou fazer o pouso e levantou muita poeira do chão e ele perdeu a visibilidade. E aí a hélice do helicóptero bateu no chão e o helicóptero caiu. Com o impacto, o tanque da aeronave rachou e havia risco de explosão. Uma perícia deve ser realizada para determinar as causas do acidente. O paciente, que estava aguardando para ser transferido, foi levado para Montes Claros de ambulância. Ainda bem que está todo mundo bem ali, com a graça de Deus, né, ninguém ficou ferido.